Número 19, processo 48.500.0048.97, 2016-10. Trata-se de pedidos de reconsideração com pedidos de efeito suspensivo interposto pelas empresas Amazonas Distribuidor de Energia SA, AME, Boa Vista Energia SA, Centrais Elétricas de Rondonha SA, Ceron, Companhia de Eletricidade do Acre, a Eletroacre, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia, Abrace, Petrobras Distribuidor SA, Petróleo Brasileiro SA Petrobras e Centrais Elétricas Brasileiras SA Eletrobras. Em face da Resolução Homologatória 2202-2017, que aprovou o Orçamento Anual da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, do ano de 2017, deu outras providências. O relator, diretor Tiago de Barros Correia. Em 7 de fevereiro de 2017, foi aprovado o Orçamento Anual da CDE, por meio da Resolução Homologatória 2202. Em 14 de fevereiro, as empresas Amazonas Distribuição de Energia, Boa Vista Energia, Centrais Elétricas de Rondonha, Companhia de Eletricidade do Acre, apresentaram pedido de reconsideração, com solicitação de efeito suspensivo em fase da resolução homologatória. Por meio do despacho 579, o diretor-geral do Anel declarou-se incompetente para análise dos pedidos de efeito suspensivo ativos interpostos pelas empresas, por tratar-se de pedidos de providências com esteio no poder geral de cautela da administração, cuja competência seria da diretoria colegiada. Em 20 de fevereiro de 2017, em complemento aos pedidos de reconsideração para os citados, as Centrais Elétricas do Brasil, a Eletrobras, a Eletricas Brasileiras, solicitou ajuste também nos valores considerados no orçamento da CDE. Em 20 de fevereiro, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, a Abraça, apresentou também um pedido de reconsideração com solicitação de efeito suspensivo em fase da resolução homologatória de 2020, requerendo, basicamente, reduções nos valores considerados na CDE. Por meio do despacho 6, em 22 de fevereiro de 2017, eu fui sorteado diretor relator desse processo. Por meio do despacho 645, o diretor-geral decidiu não conceder o efeito suspensivo a pedido de reconsideração da Abraça, por não se encontraram em presentes os requisitos ensinjadores da suspensividade. Em 20 de fevereiro, a Eletrobras apresentou pedido de reconsideração, também com solicitação de efeito suspensivo. Aqui é um autônomo, não é aquele que complementa, também pedindo considerações de novos valores na CDE. E, em 24 de fevereiro, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo a esse pedido, por meio do despacho 582. Ainda em 20 de fevereiro, a Petrobras Distribuição apresentou pedido de reconsideração com solicitação, também, de efeito suspensivo, em fase da resolução homologatória de 20202, considerando aqui os valores da dívida, repactuadas nos CCDs, que ela queria que fossem incluídas no orçamento da CDE. E, por meio do despacho 647, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo, também, ao pedido da Petrobras. Em 20 de fevereiro, essa era a Petrobras Distribuidora, BR. Em 20 de fevereiro, a Petrobras SA, a RUD, também apresentou pedido de reconsideração, com solicitação de efeito suspensivo, e também pedindo que os valores da CCC fossem majorados, para contemplar o contrato de gás, celebrado com a Amazonas Energia. E, por meio do despacho 646, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo, também, ao pedido da Petrobras. Em 20 de fevereiro, a Amazonas Energia apresentou, também, o pedido de reconsideração, com solicitação de efeito suspensivo, requerendo o reembolso integral da CCC para os investimentos referentes à construção do gasoduto. Por meio do despacho 648, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo, ao pedido da Amazonas. Em 3 de março, foi publicado no Jaro Oficial, a Portaria 81, do Ministério de Minas e Energia, que determinou que fosse previsto, na programação de utilização de recursos da CDER para o ano 17, parcela equivalente às prestações mensais a serem pagas entre as competências de janeiro e dezembro de 2017, relativo aos contratos de confissão de dívidas, os CCDs, firmados até 31 de dezembro de 2016, entre as centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, enquanto gestora do fundo, e os beneficiários da conta de consumo. Em decorrência da publicação na referida portaria, a diretoria colegiada decidiu conhecer e não dar provimento aos pedidos de medida cautelar interposto pela Amazonas, pela Boa Vista, pela Serom, Eletroac, em face da Resolução de 2202, e decidiu também alterar o artigo 1º da Resolução Homologatória de 2202, para incluir no PAC, que é o Plano Anual de Combustíveis da CCC, o valor de R$ 1,105,501,033,75, relativos à previsão de parcelas do CCD, atendendo ao comando da portaria do Ministério de Minas e Energia. Adicionalmente, o vencimento das cotas mensais da CDE a uso, relativo à competência de fevereiro de 2017, foi alterado para 17 de março, no artigo 3º da Resolução Homologatória, e os anexos 1, 2 e 3, da mesma resolução, também foram alterados para reverem, respectivamente, os custos sanitários da CDE a uso, as cotas anuais e mensais da CDE, para as concessionárias de distribuição e as tarifas de uso do sistema da transmissão, que é a TUSTE em carros. Em 16 de maio de 2017, a Amazonas e a energia protocolou uma carta sem número, na qual solicitou a ANEL o cumprimento da decisão judicial no sentido de excluir qualquer limitação imposta à Amazonas quanto ao reembolso da CCC, com a necessária revisão do orçamento penal da CDE para o ano de 2017. Em 22 de maio, por meio do memorando 181, minha assessoria solicitou uma manifestação da superintendência de extinção tarifária quanto às questões tratadas nos pedidos de reconsiderações escritos acima, a qual emitiu a nota técnica 237, de 11 de agosto de 2017, em conjunto com a superintendência de regulação do serviço de geração. Por meio do memorando 206, de junho de 2017, minha assessoria encaminhou a carta AMIS em número 16 de maio para análise e providência da Procuradoria Federal. Em resposta, a Procuradoria Federal emitiu o memorando número 976 e encaminhou a informação número 52. Por meio do despacho 2.504, a superintendência de fiscalização econômica e financeira e a superintendência de fiscalização de geração decidiram determinar que a Eletrobras na qualidade gestora da conta de consumo de combustíveis no período fiscalizado de 30 de julho de 2009 a 30 de julho de 2016 ressarça o fundo da CCC no valor de 2 bilhões 998 milhões atualizados até 30 de julho de 2017 no prazo de até 90 dias a partir da publicação desse despacho com a devida atualização pelo índice de IPCA até a data efetiva pagamento e que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na condição atual da gestora CCC suspenda, a partir da publicação desse despacho, os desembolsos aos contratos de construção de dívidas CCD celebrados pela Eletrobras e a Amazonas Distribuidora S.A. Então, determinação das superintendências para que os repasses à Amazonas sejam suspensos. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pelo desprovimento dos pedidos de reconseleração, em especial da Amazonas Energia, que pretende que seja revisto o orçamento da CDE para que seja excluído qualquer limitação ou reembolso da CCC. Então, ao interpretar a decisão judicial, o procuradoria entende que a Amazonas Energia pretende estender uma decisão judicial pela via administrativa, uma coisa que a decisão judicial não abarcou, que é a limitação da quantidade de combustível. Então, por isso, o procuradoria entende que também deve ser indeferido o pedido de reconseleração. Então, vamos por partes, porque aqui são vários processos. Em relação aos CCDs e reprocessamento da conta, no pedido de reconseleração das distribuidoras da Eletrobras, requer-se o reconhecimento dos valores dos CCDs no orçamento da CDE de 2017, com base nos seguintes argumentos, que a partir de junho de 2009, as distribuidoras fazem jus à parcela de gastos com a geração de energia dos estados isolados, que excedem o custo médio da energia comercializada no ambiente regulado, nos termos da lei e dos decretos. E que, a partir de janeiro de 2013, com o novo regime de encargos setorais instituídos pela Lei nº 12.763, os dispensos da CCC passaram a ser cobertos com recursos da CDE, que, devido ao desequilíbrio do orçamento da CDE, atraso os repassos dos recursos aos beneficiados da CCC, ocasionaram dívidas de grande volume nas distribuidoras com a Petrobras, principal fornecedora de gases e combustível líquido para as respectivas usinas termoelétricas. Que esse desequilíbrio alcançou níveis insustentáveis entre 2013 e 2014, com a constante ameaça de suspensão do fornecimento de combustível. E que o Decreto nº 8.370 estabeleceu que o Ministério de Minas e Energia, na programação de utilização dos recursos, pode prever pagamentos referentes à repactuação da dívida que o fundo tem com seus credores e com os credores da CCC. Devendo às condições da repactuação, serem definidas em portaria interministerial específica do MME e do Ministério da Fazenda, ficando a Eletrobras, na condição de gestoras do fundo, autorizadas a celebrar os respectivos contratos de repactuação de dívidas. As questões apontadas acima já foram abordadas por meio da Nota Técnico 88, de 26 de agosto de 2016, quando se tratou dos pedidos de reconsideração apresentados pela Eletrobras, pela Amazonas e Energia, Serão, Eletroac, a Boa Vista, a Petrobras e a Brace, em face da aprovação do orçamento da CDE para o ano de 2016. Em igual teor, a Petrobras e a Petrobras Distribuidora fizeram solicitação para incluir as dívidas repactuadas com as empresas do grupo Eletrobras e a Petrobras Distribuidora solicitou ainda a inclusão de despesas de fornecimento de combustíveis líquidos entre os meses de dezembro de 2014 e abril de 2016. Já a Brace solicitou o inverso, claro, a reconsideração em relação às compensações nos reembolsos de CCC, de que tratam o espaço 1025, conforme incisos 1, montante de R$ 56.659.000, correspondente a óleo diesel nos recebíveis da Eletrobras e do Amazonas e 2, pagamento dos valores remontantes iguais a 10% do valor médio de reembolso mensal dos beneficiários e, no inciso 4, que são as despesas destinadas à compra de óleo diesel da UT Equari, que é o despacho 1025-2016. Quanto à afirmação das distribuidoras da Eletrobras que houve insuficientes recursos na conta CCC e o que comprometeu o ressarcimento das distribuidoras, primeiramente cabe registrar que o orçamento da CCC elaborado anualmente é um processo que conta com a participação ativa da Eletrobras e dos beneficiários da conta. Esse orçamento se consideram tanto as informações encaminhadas pela Eletrobras, em especial aquelas contidas no PAC da CCC, como as contribuições encaminhadas pelas empresas durante a audiência pública. Ademais, caso as empresas estejam se referindo à falta de aposta de recursos por parte do Tesouro Nacional, no ano 2014, ressalto-se que essa ausência de recursos foi compensada pela inclusão no orçamento da CEDER de 2015 de R$ 3 bilhões relativos a restos a pagar. Dessa forma, o montante não aportado pelo Tesouro no ano de 2014 foi arrecadado via tarifa no ano de 2015, de modo a recompor o reembolso dos beneficiários da conta CCC, equilibrando a conta. Destaques também que, nos últimos anos, apesar dos esforços de fiscalização da ANEL em obter as informações necessárias com a Eletrobras para a validação dos reembolsos realizados aos beneficiários da CDE, a gestora do fundo não logrou fundamentar os valores pactuados por meio dos CCDs, conforme relatados nas notas técnicas 143 e número 10 da SRG, do ano de 2015 e 2016, e constatou-se a incapacidade da Eletrobras na condição gestora da CDE de prover as informações mínimas necessárias para alastrar os pagamentos das obrigações pendentes. Desde 2015, a Eletrobras solicita que conste no orçamento da CDE as parcelas relativas a três CCDs, no valor de R$ 9 bilhões, além de outros valores incluídos no PAC, no valor total de mais R$ 1,4 bilhão. Ocorre que os três CCDs, apenas dois se encontram assinados, e mesmo nesse caso não é possível identificar a natureza das dívidas. No objeto da CCD não consta nem o período específico que se refere à dívida nem a sua motivação. Portanto, não é possível distinguir se a dívida se refere a pagamentos com despesas de gás natural ou com combustível líquido, nem constatar se a dívida diz respeito aos pagamentos à Petrobras distribuidora. A própria Eletrobras não foi capaz de fornecer sequer a memória de cálculo utilizada no cômputo das dívidas dos CCDs. Dessa forma, a Anel entendeu ser necessário o reprocessamento de todos os valores envolvidos na conta do CCD, desde julho de 2009, e a apuração do valor total relativo a esse passivo está em fase de conclusão. Entretanto, cita-se a publicação de espaço de 2.504, que já trata, aqui no caso da Amazonas Energia, as outras distribuidoras é que ainda estão em conclusão, que já determina o ressarcimento de praticamente 3 bilhões de reais. Ou seja, a Eletrobras recebeu a maior e não a menor. Preliminamente, cita-se também o conteúdo das notas técnicas número 110, da SFF, SFG e SRG, e da nota técnica 90, também das três áreas, ambas de 2017, que trazem respectivamente os resultados das análises do período de julho, 2009 a junho de 2016, nas beneficiárias Seron e Eletroac, nos reflitos dos documentos, demonstra a apuração em todos os casos, que há saldos a serem restituídos, mas aqui ainda em fase de análise e tramitação. Dessa forma, em desfavor das solicitações da distribuidora, da Eletrobras e da Petrobras, distribuidora da Petrobras, confirma-se a incompatibilidade entre os valores pactuados nos CCDs e aqueles devidos aos beneficiários pela conta CCC. Em relação a pedir consideração da BRAS, se informa-se que a fiscalização da ANEL também está considerando tratamento da questão no processo de validação final dos valores provenientes do reprocessamento da CCC, conforme a nota técnica 52 da SFF, SFG e SRG, que sugeriu, inclusive, a revogação do espaço de 2025, uma vez que a fiscalização já aplicou o corte pela capacidade de consumo de gás e já considerou a não conversão das usinas no interior de forma a retirar da CCC os custos da contratação de gás não consumido por essas usinas. Agora, em relação ao contrato de gás natural. A Petrobras e a Amazônia solicitaram que os valores constantes do contrato de gás natural sejam reembolsados em sua totalidade. Em análise, observa-se que a Petrobras não trouxe nenhum fato novo e suposto, cita-se a argumentação produzida no âmbito dos orçamentos da CCC de 2016-17, ou seja, são reembolsáveis pela CCC somente aquelas despesas associadas à geração de energia elétrica ou à capacidade máxima de geração, quando se trata de reserva de transporte doutor viário, que é o chip-o-pay, ou a reserva de consumo mínimo, que é o take-o-pay. Tal entendimento já é encontrado pacificado, uma vez que desde 2015, desde a nota técnica da 143-2015, a diretoria, por meio do espaço 314, se posiciona no sentido de que as relações de despesas de transporte e reserva de capacidade e de reserva de consumo mínimo, a CCC deve considerar a capacidade máxima do consumo de gás natural de cada empreendedor, de todos os empreendimentos somados à região. Abraço solicitou a restituição em 2017 do valor de reembolso a maior período entre 2010 e 2015 relativo ao custo de gás natural, acima da capacidade de consumo das usinas termoelétricas, acima da tarifa de referência de transporte do gás do Turuco, Cori e Manaus. Em análise, as áreas técnicas avaliaram que o pleito é pertinente, contudo, em que PES e a NEO ter apresentado o resultado provisório da fiscalização no período de julho de 2009 e junho de 2016 referente aos reembols recebidos pela AME, nota 1052, se verificando o montante de R$ 3,7 bilhões. Aqui, esse parágrafo eu vou retirar. O que ocorre é que a gente está fiscalizando isso e no caso da AME a gente já tem uma determinação e o valor é de R$ 2.2 bilhões e R$ 2.9 bilhões. E no caso das demais a gente ainda vai apurar. Em relação às atualizações, considerações e correções do orçamento, a Eletrobras solicitou o ajuste do PAC, que é o Plano Novo de Combustíveis, para considerar a atualização da estimativa de reembolso dos custos de geração da Eletroac em função dos novos contratos de compra de energia, o reconhecimento dos custos ativos da geração própria da SER, assumidos pela Boa Vista e a atualização da estimativa do valor de PLD para fins de previsão dos despachos da Termo Norte e a correção do reembolso dos custos pela SERON. Em análise, pondera-se que o orçamento visa capturar um estimativo das despesas no intuito de dimensionar com a melhor previsão possível a recação dos recursos. Assim, as despesas realizadas ao longo do ano civil sofrem a influência natural de diversos fatores, como a variação do PLD, a variação dos combustíveis e até a relação de contratação e descontratação dos agentes. Da mesma forma, a receita da CDE pode sofrer variações nas suas parcelas de arrecadação, como o BP, as multas aplicadas pela ANEL, as transferências do Tesouro e as cotas propriamente ditas. Assim, impacta o orçamento tanto as variações de despesas indicadas pela Eletrobras como as variações de receita. Nesse sentido, conclui-se que cabe à CCE, na condição de gestora, fazer o monitoramento apurado dos gastos e as projeções de receitas de forma a indicar a eventual necessidade de complementação orçamentária para arrecadação via cotas. Quanto à correção do reembolso dos custos da geração da CERON, preto da Eletrobras conforme consta no item 4 do parágrafo 4 deste voto, em vista à planilha de custos da distribuidora, não foi verificado o valor indicado pela Eletrobras. Em relação agora à parcela do cavão mineral, acerca da parcela do cavão mineral, a Brás solicitou que o desconto do valor relativo ao estoque histórico de cavão, não utilizado pelas usinas beneficiadas da CDE, seja realizado em um único ano e que a proposta de um estoque estratégico seja discutida na audiência pública, sendo que até isso aconteça, não sejam incluídos os custos correspondentes no orçamento da CDE. Conforme a nota técnica 3 da SGT e da SRG, de fevereiro de 2017, foi sugerido que o prazo para a devolução do estoque pago pela CDE, mas não consumido, pelo beneficiário fosse de 5 anos. Utilizou-se como referência a metade do período de vigência da CDE, que na época encontrava-se regulamentado pelo Decreto 4.541. Além disso, o mesmo processo orçamentário da CDE se considerou como razoável o pleito das empresas que se mantém um estoque estratégico de dois meses para fazer frente em situações em que haja problemas de fornecimento de combustível. A BRAS informa que há uma simetria da informação a respeito da real necessidade de um estoque estratégico e solicita que tal discussão ocorra no âmbito de uma audiência pública. As áreas técnicas concordam com esse pleito e apontam que, para tanto a discussão referente ao período para a devolução do estoque regulatório como aquela relativa ao estoque estratégico, ocorra no âmbito de uma audiência pública que tratará das revisões da resolução normativa 427-2011 e número 500-2012 a qual deverá ocorrer ainda no terceiro trimestre de 2017. No entanto, até a conclusão já citada da audiência pública propõe-se que os critérios utilizados para a liberação do orçamento sejam mantidos. Conforme registrado a nota técnica 13 na época da aprovação do orçamento da CDE havia divergência relativa ao preço do cavão mineral e a sua fornecedora entre a CGT e a sua fornecedora. Nesse ponto, pondera-se o seguinte. Primeiramente, a Eletrobras gestora por meio da carta número 3343 informou o preço de 68,60. Então, a CGTE por meio da carta 161 informou um preço de 71,96. Todavia, por meio de uma outra carta 141, a CGTE informou a CRM que a diretora executiva deliberou e o conselho de administração da CGTE no IU a minuto do décimo termo de aditamento e revisão do contrato de financiamento de cavão. Nesse termo aditivo, a CGTE propôs o preço de 56,94 reais por tonelada. E a CRM por meio de correspondência número 5 informou que não concorda com o décimo termo aditivo. Nada de divergência apontada acima, as áreas técnicas propuseram que até a conclusão da análise da razoabilidade do preço da questão do combustível fosse adotado o preço de cavão mineral da UT Presidente Médicos que é o valor de 56,94. E a análise de razoabilidade foi concluída por meio da nota técnica de 92 de 2 de agosto de 2017 e resultou num preço maior, num preço de 73,28 reais por tonelada. Objeto do espaço de 2.398. A tabela 1 apresenta proposta revisão do orçamento em função dessa alteração. Então, a tabela 1 traz aqui todos os efeitos e dá um orçamento para cavão de 919 milhões. O valor de 56,94 referia-se somente ao combustível não incluindo transporte e atualização. Adicionando os componentes citados alcança-se o valor de 68,60 o que é passivo de comparação com o valor proposto de 73,28. A diferença decorre dessa alteração resulta em um valor anual de aproximadamente 10 milhões. Por fim, como há processo específico em curso na agência para revisão do orçamento anual da CDE, no qual serão reavaliadas as estimativas de entrada e saída dos recursos nos fundos setoriais, recomendo-se que as alterações da rubrica da CDR referente ao cavão mineral sejam tratadas neste processo em relação à devolução dos recursos da RGR e a Eletrobras. Quanto à alteração da estimativa de entrada de recursos da RGR em função do despacho nº 2585, note-se que a diretoria da ANEL publicou o despacho nº 1476, que definiu parcialmente o recurso da Eletrobras em face do despacho nº 2585, determinando a devolução aqui de valores de R$ 1,5 bilhão em valores históricos a partir de julho 17 até dezembro de 2026, referente à amortização de financiamentos não transfidos pela Eletrobras à RGR. No entanto, apesar da redução do valor apropriado indevidamente referente às amortizações, deverá ser devolvido também o valor de R$ 113 milhões referente ao montante histórico de apropriação de cargos financeiros dos financiamentos da RGR conforme disposto no despacho de 2585. Dessa forma, a partir da decisão dos despachos mencionados, a fiscalização da NEL tem como previsão o montante de R$ 183 milhões a ser pago pela Eletrobras à RGR ainda no exercício de 2017, R$ 30 milhões mensais com a entrada de recurso a partir de julho. A diretoria da NEL publicou o despacho em 1849 conhecendo o recurso administrativo entreposto pela Eletrobras e definindo, no entanto, o pedido de suspensão cautelar que trata da devolução dos valores e indenizações pagos indevidamente concessionárias determinado pagamento da primeira parcela em 10 de julho de 2017. O montante deverá ser pago em 6 parcelas e a projeção de aproximadamente R$ 648 milhões. Então, seriam R$ 108 milhões mensais. Quanto à aprovação do orçamento da CDE, 17 foram constadas estimativas de entrada de recurso da EGRE relativas a duas rubriques acima dos valores de R$ 300 milhões e de R$ 951, respectivamente. Entretanto, com base nessas recentes sessões anais, os reflitos estimativos mostram superestimados e não subestimados como alega a Abraça. A necessidade de revisão do orçamento da CDE em função dos devios entre os valores estimados e realizados está sendo avaliada pela SGT em processo específico, tendo em vista o pedido da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que aponta um déficit de caixa de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Conforme exposto anteriormente nesse processo, serão reavaliadas estimativas de entrada e saída de recursos no fundo setorais da CDE e da RGR em 2017. Portanto, a revisão pontual dos itens questionada pela Abraça com o objetivo de aumentar as estimativas de entrada de recursos do fundo setorais poderá agravar o desequilíbrio de caixa apontado pela CCR em relação aos empréstimos da RGR e as distribuidoras designadas. Quanto a glosa no limite dos empréstimos da RGR às distribuidoras que operam na forma de designadas de maneira a compensar os empréstimos concedidos em 16 em valores superiores à disponibilidade de recursos estariam comprometidos com a CDE e esclarecem o que se segue. A possibilidade de transferência de recursos entre a RGR e a CDE estavam previstas desde 2013 quando a CDE passou a assumir a finalidade similar da RGR. A partir da publicação da Lei 13.360 revogou-se a sua finalidade da CDE preservando seu compromisso já assumido pelo fundo. Os recursos da RGR passam a ser destinados aos seguintes objetivos custeios de estudos e pesquisas e planejamentos de expansão de sistemas energéticos bem como os de inventário empréstimos destinados ao custeio ou investimentos a serem realizados por empresa controlada direta ou indiretamente pela União que tenham sido designados a prestação de serviços que é a figura designada e dispensos da CDE. Então conforme estabelece o parágrafo 4 da Lei 5.155 com redação dada pela Lei 13.360 compete ao poder concedente definir a destinação dos recursos da RGR. Ademais conforme estabelece o artigo 36 do decreto 4.541 vigente à época a programação anual de utilização de recursos da CDE deveria ser elaborada anualmente pelo MME. Além disso o orçamento anual da CDE tem caráter indicativo com fitificação de cotas pagas pelos agentes de distribuição e transmissão devendo o gestor executar o orçamento observando a regulamentação vigente. Portanto mesmo que o orçamento da CDE de 2016 tenha considerado a previsão de recebimento de recursos RGR no montante de R$ 2 bilhões esse orçamento foi alterado pela portaria MME 388 que estabeleceu as condições para a prestação de serviços por distribuição de energia elétrica por empresa designada. A resolução normativa da ANEL 748 regulamentou a portaria 388 e conforme consta na nota técnica 415 o valor máximo a ser destinado para empresas e distribuídas designadas até a licitação das empresas é da ordem de R$ 2,6 bilhões conforme critérios de sustentabilidade geração de caixa operacional menos o lagida e os investimentos da reposição menos a QR e juros da dívida definidos pela ANEL ademais na próxima o orçamento da CDE 17 o MMS se manifestou quanto a transferência de recursos da RGR no fundo nos seguintes termos o saldo da RGR deverá ser transferido à CDE desde que sejam preservados os recursos necessários para o rendimento do cronograma de desembolso estabelecidos pela ANEL para as distribuidoras designadas ainda quanto a possibilidade de transferência de recursos da RGR o decreto 9022 estabelece no artigo 25 que ao final de cada ano se viu a diferença entre as instituições da RGR e as destinações de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deverá ser transferidos à CDE preservado os recursos para o cronograma que se refere ao inciso 2 pelo exposto fez que a prioridade de uso da RGR são para os empréstimos as designadas quanto ao pagamento das indenizações quanto à retirada de previsão de pagamento das indenizações de concessões pela RGR em 2017 no valor de 680 milhões esclarece que esse montante corresponde aos valores definidos em portarizos do MME e essas indenizações não foram pagas pelo fundo em razão de questionamentos judiciais pelos beneficiários das usinas Três Irmães Paranapanema Coronel Domiciliano e Valle Ilha Solteira dessa forma trata-se de provisão para pagamento de indenizações que poderão ocorrer a qualquer tempo a partir das decisões judiciais não poderão ser retiradas do orçamento por uma questão de prudência financeira nesse ponto ressaltam-se novamente a manifestação do MME que é colacionada abaixo na limitação imposta a AME quanto ao reembolso a CCC conforme consta do Memorando 976 da Procuradoria Federal João Tanel a solicitação conforme consta na carta sem número para o cumprimento da decisão judicial no sentido de excluir qualquer limitação imposta a arma quanto ao reembolso a CCC com a necessária revisão do orçamento anual da CDA do ano de 2017 deve ser indeferido por tratar a tentativa da Amazonas de estender os efeitos da decisão judicial abordando o tema limitação de preço combustível para fins do reembolso da CCC ao cálculo do orçamento da CDA no ano de 2017 assim o pleito fora corretamente indeferido no plano administrativo conforme consta o ofício 94 o qual identificou que a decisão judicial se refere exclusivamente a limitação de preços combustíveis pelo valor de referência divulgado pela ANP a que se refere a resolução normativa 427 não resultando portanto em nenhuma diligência adicional por parte da ANEL em função do acordo profrido pelo TRF em relação a publicação do despacho 2504 então a determinação constante do despacho 2504 para que a CCE na condição de atual gestora da CCC suspenda a partir da publicação do despacho de 17 de agosto de 2017 os desembolsos ao CCD celebrados na Eletrobras e a AME em se gerar a revisão das cotas anuais da CDA 2017 entretanto o tema também será tratado em processo específico todos esses são naquele processo que trata da suficiência dos recursos do fundo a gente não pode tratar pontualmente porque é quase como se fosse um colchão de mola você puxa aqui e vai refletir todos os outros pontos então não adianta tratar de maneira caso isolada então depois desse voto longo a partir da análise das considerações apresentadas no processo 485004897 voto por negar provimento aos pedidos de reconsideração apresentados pela Amazonas pela Boa Vista pela Serom pela Eletroac pela Petrobras pela Betrobras distribuidoras e pela Brás que solicitaram alteração do orçamento da CDA em virtude dos valores relativos ao CCD negar provimento aos pedidos de reconsideração apresentados pela Petrobras pela Amazonas e pela Brás que solicitaram alteração do orçamento da CDA devido a valores relativos ao contrato de gás natural negar provimento aos pedidos de reconsideração apresentados pela Eletrobras que solicitam alteração do orçamento da CDA em virtude de autorizações, considerações e correções, atualizações estimativas de custo e dos custos dos ativos de geração própria da CER e das estimativas de PLD. Negar provimento aos pedidos de reconsideração apresentados pela BRAS, que solicita alteração do orçamento da CDE decorrente à proposta e mudança nos critérios utilizados para compor o valor da CDE relativo ao carvão mineral. Sobrextrar a decisão de alterar o orçamento da CDE em razão de ajuste no valor da parcela da CDE referente ao carvão mineral, da RGR referente à devolução pela Eletrobras, até a conclusão da análise do pedido de recomposição financeira da conta da CDE interposto pela CCE no âmbito do processo 48.500.0035.94 de 2017 e de 52. Negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela BRAS, que solicita alteração no orçamento da CDE em função da compensação de empréstimos da RGR, reconciliados em 2016, as designadas. E negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela BRAS, que solicita alteração no orçamento da CDE decorrente da possível retirada da previsão de pagamento das indenizações das concessões pela RGR em 2017. É o voto. Em discussão. É que realmente um voto extenso, mas é porque são vários recursos, de fato, acho que está bem que enfrentou cada um dos tópicos. Tem que instruir o secretário-geral que isso vale 10 votos na nossa computação de meta. A controvérsia. Bem, mas uma dúvida de encaminhamento, Thiago, aqui no dispositivo, item 5 do dispositivo, quando você propõe aqui sobrestar a decisão, o que seria o caso de tratar no âmbito do processo da revisão? Quer dizer, não sei se isso é factível, mas porque, na verdade, essas eventuais mexidas na cota da CDE, como você falou, é necessário que seja analisado dentro de uma visão mais completa da análise do pedido de revisão que foi formulada pelo gestor. Na verdade, não é... Talvez o melhor caminho não seja deliberar isso separadamente, depois deliberar em conjunto, não seria, não? Ok. Eu acho que o senhor tem razão. Eu acho que aqui, em vez de sobrestar a decisão de alterar o orçamento, é determinar que eventual alteração do orçamento ocorra no âmbito do processo. É, a juntada desses aspectos aqui para ser analisado em conjunto com aquele lá, não é isso? É isso. Acho que fica mais apropriado, né? Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu. Primeiro, por negar provimento aos pedidos de reconstrução apresentados pela Amazonas, por vista, serão a Eletroac, Petrobras, Petrobras Distribuidora e Abrace, que solicitam alteração do orçamento da CDE 2017, em virtude dos valores relativos aos CCDs. três, também negar provimento aos pedidos de reconstrução apresentados pela Petrobras, Amazonas e Abrace, que solicitam alteração do orçamento da CDE 2017, devido a valores relativos ao contrato de gás natural. três, também negar provimento aos pedidos de reconstrução apresentados pela Eletrobras, que solicita alteração do orçamento da CDE 2017, em virtude de atualizações, considerações e correções, conforme aí mencionados. quatro, negar provimento aos pedidos de reconstrução apresentados pela Abrace, que solicita alteração do orçamento da CDE 2017, decorrente de proposta de mudança dos critérios utilizados para compor o valor da CDE relativo a carvão mineral. e cinco, como é que você está sugerindo? Determinar que a decisão de alterar o orçamento da CDE de 2017, em razão de ajustes no valor da parcela da CDE referente ao carvão mineral, e da RGR relativa à devolução da RGR pela Eletrobras, seja analisada no âmbito do processo 48.500.0035.94, de 2017 e de 52, que trata de pedido de recomposição financeira da cota CDE interposto pela CCR. Ok, então, o item 5, proclamado da forma que o relator acabou de ler. Item 6, negar provimento ao pedido de reconstrução apresentado pela Abrace, que solicita alteração do orçamento da CDE 2017, em função da compensação dos empréstimos da RGR, concedidos em 2016, as designadas em valores superiores à disposibilidade de recurso da conta. E 7, negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela Abrace, que solicita alteração do orçamento da CDE 2017, decorrente de possível retirada da previsão de pagamento da indenização de concessões pela RGR em 2017. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.